Nada fugenta mais uma plateia brasileira do que você dizer, vamos ver um filme de Índio? Pois bem, tenho a felicidade de anunciar que Terra Vermelha não é nada do que se espera, e é justamente muito melhor do que se espera. Talvez não seja acaso que esse filme tenha sido dirigido não por um brasileiro, mas por um estrangeiro, o chileno radicado na Itália, Marco Beques. Do que o filme trata? De uma tribo de guaranis cujos jovens vão se suicidando lá na região de Dourados, no Mato Grosso, o que leva o cacique a decidir que a melhor maneira de evitar que eles percam todos os jovens é se reconectar às terras ancestrais deles. Bom, as terras ancestrais deles são, já há umas três ou quatro gerações, uma fazenda. Os índios acampam na beira da estrada, junto da cerca da fazenda. O fazendeiro, que é interpretado pelo Leonardo Medeiros, obviamente não acha a situação muito confortável. Cria-se ali aquela tensão, nenhum lado cede, nenhum lado dá o primeiro golpe. Vamos ver como isso vai se resolver. A vantagem aqui é que essa é uma questão que o Marco Beques trata sem nenhum sentimentalismo, sem nenhum paternalismo, que é o que marca a maneira como se trata a questão indígena no Brasil. E ele faz um filme com personagens ricos, os índios são interpretados por índios que se sentem mais confortáveis sendo índios e falando a língua deles do que falando português ou tentando imitar outra coisa que eles não são. E principalmente é um filme que entende que disputa de terra não é exatamente uma disputa física, não é só uma disputa de propriedade, não é só uma disputa escriturária, digamos assim. É uma disputa simbólica, é disputa por ver quem vai prevalecer aqui, qual é o modo de vida que vai prevalecer aqui, quem de nós é mais forte, quem de nós consegue juntar mais influência política. Nós brancos, nós índios. Aqui não pode montar acampamento. O lugar de vocês é na reserva. Ninguém é tratado completamente como herói, ninguém é tratado completamente como vilão. E embora o filme ache, reconheça que os índios normalmente são o lado mais fraco dessa questão, ele não está passando a mão na cabeça de ninguém, não. O que ele vê aqui é que existe uma situação utilitária entre índios e brancos. Os brancos usam os índios, os índios usam os brancos. A degradação que essa relação utilitária vai engendrando vai se tornando cada vez mais amarga. O que o filme não faz é propor uma solução. Mas o que ele faz de muito bom, e ele avança muito mais nessa discussão do que teses e teses de mestrado e doutorado que já foram escritos sobre ela, é justamente olhar com uma certa frieza. O que realmente está acontecendo aqui? Ninguém se pergunta isso, todo mundo acha que sabe. Então, a gente perde um ponto no placar e o Marco Becks crava bem uns 10, por ser capaz de ele fazer um filme sobre uma questão super brasileira, com muito mais propriedade do que eu jamais vi um cineasta brasileiro fazer. A maledição do mundo. A terra é nossa.